Meu nome é Norma, sou estudante de farmácia do 8º semestre da Ufoba. Eu não sabia dos 200 anos da imprensa baiana. E eu acho que a imprensa é importante para a sociedade, porque ela pode estar atualizando e informando sobre os fatos que podem repercutir na sociedade, até porque não tem como a gente estar sabendo de tudo o que acontece. Eu acho que a imprensa é um meio de estar atualizando a sociedade. E ela também pode estar influenciando de alguma forma na formação de opinião. Um fato noticiado pela imprensa que eu achei muito importante foi sobre o incêndio que aconteceu no estudo de química da Ufoba, que foi importante tanto para o pessoal da Ufoba saber, como para a sociedade. Isso repercutiu bastante.